Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Darly e hoje eu vou fazer uma receitinha aqui no canal que é bolo de pão de queijo fitness. Muito fácil de fazer e é super rápido. Então se você já gostou fica comigo até o final desse vídeo porque essa receitinha vai te surpreender. Mas eu também vou te contar porque eu tenho feito tanto aqui na minha casa essa receitinha e tenho feito super sucesso no café da manhã e no lanche da tarde, tá bom? Mas antes de eu te falar aqui o motivo de eu fazer tanto essa receitinha, eu já vou te pedir, deixe um like aqui para ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no botão aqui vermelhinho aqui embaixo, inscrever-se. Clica no sininho para você receber todos os vídeos novos aqui porque toda quinta-feira às 14 horas da tarde tem um vídeo vídeo de novo aqui para você, tá bom? Então deixa eu te falar porque eu tenho feito tanto essa receitinha aqui em casa. No período da pandemia, do coronavírus, a gente começou a evitar de ir na padaria, eu acredito que a maioria das pessoas, dos brasileiros, enfim, para não sair de casa mesmo e eu comecei a testar algumas coisas que funcionavam bem e eu testei esse pão de queijo fitness, né? Fiz algumas adaptações, não coloco óleo, coloquei os ingredientes mais magros possíveis e deu super certo. É super delicioso, não altera no sabor, fica muito gostoso, depois você se sente com aquela sensação de saciado e não passa mal pelo fato de ser muito gorduroso. Então foi um sucesso aqui em casa e eu indico para você também, eu tenho certeza que você vai super amar essa receitinha. Então vamos lá para a receitinha, é super fácil e rápido. Chegou uma visitinha aí na sua casa, corre para fazer essa receita porque não tem como dar ele. Super fácil de fazer, tudo no liquidificador, então vamos lá que eu vou te mostrar como é. Muito bem pessoal, vou colocar aqui no liquidificador, tudo aqui no liquidificador, vou colocar uma xícara de água fria mesmo em temperatura ambiente. Vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de leite semidesnatado. Aí você pode utilizar o leite da sua preferência, no meu caso como eu faço essa receita aqui mais fitness mesmo, eu procuro o desnatado mesmo, o semidesnatado. Vou colocar agora dois ovos inteiros médios. Vou levar aqui para o liquidificador e vou dar uma leve misturada aqui, bater um pouco esses ovos para continuar acrescentando aqui os ingredientes. Tá certo pessoal? Não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixe seu like para fortalecer o canal. Olha, já bati aqui os ovos com a água e o leite, agora eu vou colocar o queijo. Eu estou utilizando aqui, o meu queijo ele é mais magro, ele tem menos gordura. Então você procura um queijo aí da sua preferência, mas para a receita aqui eu sempre utilizo esse. Aí aqui eu tenho duas xícaras e meia de goma para tapioca e coloquei uma pitadinha de sal já junto aqui com a goma. Aquela massa que a gente faz a tapioca, né? Aqui no Ceará a gente conhece como goma. Então eu vou colocar tudo aqui no liquidificador. Dependendo da região aí você pode ser que você encontre o polvilho, o doce e o azedo também vai dar certo, tá bom? Aí eu vou dar uma misturadinha aqui só porque é muito fininho e não vai misturar direito. Mas aí eu vou batendo e vou dando uma misturada. Ó, vou colocar aqui de novo no liquidificador. Eu tirei aqui o barulho para não ficar muito chato o barulho do liquidificador. Eu vou dando um pulsar para ele misturar bem. E depois eu tiro, eu retiro aqui o copo, ó, balanço um pouco para ele ir misturando. E ele vai misturar todos os ingredientes. É muito prático. Tudo aqui no liquidificador super rápido. Vou bater mais um pouco para triturar mais o queijo. Mas é legal que fica os pedacinhos de queijo também. Que dá certo também. É isso aí. Deixei aqui triturar tudo. Ficar bem triturado. E agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento para bolo. Aquele fermento químico. Fermento em pó. Então eu vou colocar aqui na tampinha mesmo do fermento. Olha, uma tampinha de fermento é aproximadamente uma colher de sopa. Então eu coloco aqui dentro. E é o último ingrediente para dar uma misturada. Eu não acrescento óleo nessa receita. Ela fica bem fitness mesmo. Depois de pronto, você vai ver que nem a sua mão vai ficar aquele brilhozinho do óleo. Ela fica bem sequinha e fica uma delícia. Muito gostoso. É isso aí pessoal. Agora nós vamos levar aqui para o forno. Eu já deixei o meu forno pré-aquecido. E eu vou colocar ele... Eu vou colocar aqui numa travessa. Não precisa untar a travessa. Ele é líquido assim mesmo. Tá bom? Depois que ele for para o fogo que ele vai ganhar consistência. Então eu vou deixar em 250 graus. Eu vou deixar um pouco mais alto a temperatura aqui do forno. Para ir mais rápido. Porque ele é bem rapidinho. Então eu vou levar para o meu forno a 250 graus e já trago. Prontinho. Olha aqui a aparência que ficou. É aquele bolo assim de encher os olhos mesmo. Ele fica em cima crocante. Aqui ele fica um pouco fofo. E quando você abre ele está úmido. E você sente aquele puxado queijo. Então é muito saboroso. Esse pão de queijo fitness. Bolo de pão de queijo fitness. Muito fácil de fazer. Então faz aí. Convida os amigos. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E deixa o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.